Olá galera, na ação dos sanguíneos aqui, pessoal, tá começando mais um vídeo, antes de mais nada já se inscreve no canal, são mais de 300 vídeos somente sobre seringueira, então não perca tempo, vem fazer parte dessa ação dos sanguíneos. Pessoal, já fiz um vídeo analisando e falando um pouco sobre a faca do Vietnã e agora a gente vai estar realizando a sangria com ela, pessoal, olha essa que faca linda, pessoal, como vocês viram lá no vídeo análise, esse material é um material maciço, feito com chapas ou pinos de tanque de guerra, pessoal, o ângulo dela é bem vivo, bem mais vivo do que as facas que a gente utiliza aqui no Brasil, e agora meu pai vai estar realizando uma sangria com ela e vai estar falando a opinião dele e logo em seguida vou estar realizando uma sangria também para vocês, pessoal, então sem perder tempo, vamos lá. Bom, meus amigos seringueiros, galera, hoje eu vou, eu tenho essa e outra faca, né, para a gente realizar essa sangria aqui, há muito tempo nós estávamos querendo realizar essa sangria, né, com esse material que veio lá da... Do Vietnã? Do Vietnã, né, Luan? Sim. Então hoje nós vamos realizar essa sangria, né, vocês podem ver aqui como é que é o ângulo dela, bem reto, né, e agora nós vamos estar realizando esse... É... faz tempo nós estávamos querendo, então nós vamos realizar essa sangria agora, beleza? Vamos lá, então, pessoal. Aí depois eu vou comentar o que eu acho. Pessoal, vamos lá, lembrando que a análise já está no canal, já, eu já tratei a análise e falando um pouco dessa faca, vou estar filmando bem de pertinho, pessoal. Ela tem um corte absurdo essa faca, pessoal, de verdade mesmo. O ângulo dela é muito bom também. Pessoal, lembrando que a gente também fez vídeo sobre a faca da Índia, a faca da Tailândia, com regulagem, porém aquelas lá a gente não vai estar podendo fazer vídeo sangrando porque está sem amolar. Mas a faca do Vietnã vai estar... vou estar postando esse vídeo para vocês no canal e a faca da Tailândia também, pessoal. A faca da Tailândia é normal, sem regulagem. Lembrando que a gente é principiante com essa faca, pessoal, então a gente está se acostumando ainda. Corta mais um pé, né, amor? Vamos cortar mais um pé. Está um pouco durinho, pessoal, que não esparou a seringueira. Galera, meu comentário. Não tenho o que falar. Eu nunca vi um material igual esse para cortar. Eu nunca vi, sinceramente. Entendeu? A princípio eu nunca tinha cortado, até que cortei bem, olha como é que está pingando. Entendeu? E faz tempo que nós estávamos querendo fazer um vídeo com essa faca, né? Isso aqui não é um protótipo não, isso aqui é o que veio do Vietnã mesmo. E galera, e desde já nós agradecemos o capitão, né? E o Gilson Pinheiro, eles que cederam essa faca para nós fazer esse vídeo, né? O Gilson Pinheiro, para quem não sabe, é um técnico agrônomo, né? E o capitão também, né, Luan? Os dois, né? Os dois trabalham na Noroeste, pessoal. Então, eu queria agradecer os dois, né? Por estar... O Gilson disponibilizou a coleção deles e o Janilson já vinha para cá e falou Não, Luan, vou estar levando a coleção do Gilson, né? O Gilson deixou. Então, vou estar levando a coleção para você estar gravando o vídeo. Então, muito obrigado ao Gilson e ao Janilson, pessoal. Exatamente. E lembrando bem, pessoal, que o Gilson Pinheiro, ele tem um viveiro de mudas, né? Toda regulamentada, toda... Toda a lei, né? Eu comprei muda dele, né? Foi excelente. Hoje, as minhas mudas estão super bonitas, estão com dois anos, estão ótimas. O desenvolvimento dela é ótimo. E ele cedeu essas facas para nós fazer esse vídeo aqui. E nós temos outra para fazer outra faca, né, Luan? Sim, pessoal. A gente vai estar realizando um vídeo com a sangria da faca da Tailândia também, pessoal. Pessoal, então é isso. Agora eu vou estar pausando aqui e, num passo de mágica, eu vou estar sangrando um pouco com essa daí também, pessoal. Apertei. Pessoal, agora eu vou estar realizando a sangria com a faca do Vietnã. Já fazia muito tempo que a gente queria estar trazendo essa faca para vocês, pessoal. Então, vamos lá. Vou estar sangrando um pouco aqui com vocês. Lembrando que está um pouco duro, pessoal, porque a gente já parou, né? Então, está um pouco duro para realizar a sangria, né? Lembrando, pessoal, que nós fizemos o tratamento de inverno aqui, ó. Já está uns dias parado já, então, está um pouco ressecado. Então, nós estamos cortando aqui, mas está um pouco ressecado, mas está indo bem. Esse material, pessoal, eu nunca vi uma coisa igual, viu? Não tem aqui no Brasil. Não tem de jeito nenhum. Pessoal, realmente, essa faca aqui é muito superior às facas que tem aqui no Brasil. O corte dela, pessoal, é incrível. É uma coisa que eu não consigo nem explicar para vocês. É um corte que eu nunca tinha visto aqui no Brasil. Como eu falei, material de tanques de guerra, né? Chapa ou pinos, né? Parafuso de tanque de guerra. Então, realmente, pessoal, essa faca está muito aprovada. A faca do Vietnã, para mim, é uma das melhores facas para você estar cortando. Para mim, é um dos melhores ângulos do mundo, né? De facas. E, realmente, o conjunto geral dela é muito bom, pessoal. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Um forte abraço e até mais.